Se você quer chegar até a casa onde tudo foi destruído e a família recebe doações, olha só, essa placa, ela indica que Deneval Lobão está a 5 quilômetros. É só você entrar à esquerda de quem vem de Teresina e caminhar cerca de 500 metros e você vai chegar ao local onde a casa foi destruída. Estamos chegando à casa do Zé Raimundo, olha a casa, aí está a casa e olha o Zé Raimundo, está ali, olha, ao lado do filho. E a casa, a imagem é aquela que você já sabe, você já viu aqui na tela da TV, Antena 10. Amigão, você já começa a receber algumas doações, a vida começa a melhorar. É, começa daqui para frente agora. Tudo vai dar certo? Vai, bem Deus. Quantos filhos você tem, Zé Raimundo? Três. São três filhos? É, a minha vem ali comigo. E a esposa? Já vem ela ali. Já está para começar a fazer a vida, né? Já está, recebeu muita coisa. Depois dessa matéria que a gente fez, já está recebendo muita coisa. Muita coisa. E eu vou te dizer, recebeu muita coisa? Já. Pois vem aqui, que aqui é que você vai ver, olha só, nosso carro aqui, olha, doação de várias pessoas, olha aí. Olha aí. Aqui vem alimento, aqui vem calçado, aqui vem roupa, olha aí. Aí a esposa dele, os filhos, são três filhos, como nós mostramos na matéria. Esse homem ficou sem absolutamente, pode começar a atirar, pode começar a atirar, que aí tudo é seu. É para aliviar essa dor. A gente sabe que não é tudo, mas sabe que é o início, sabe que é um começo para este pai de três filhos, que ficou sem nada, absolutamente nada. E aqui são doações de pessoas que estão do outro lado da tela da TV Antena 10. Aqui o nome da localidade? É Santa Cruz. Santa Cruz. A cinco quilômetros da cidade de Nevalobão. A cinco quilômetros da cidade de Nevalobão.